O estudo do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis concluiu que a intervenção na saúde mental e a prevenção do burnout é urgente nas empresas, dado que cerca de 80% dos profissionais em Portugal apresentam, pelo menos, um sintoma de burnout. Um estudo realizado pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis concluiu que a intervenção na saúde mental e a prevenção do burnout é urgente nas empresas. O estudo aponta para os trabalhadores da saúde, educação e administração pública como os de maior risco, incluindo ainda profissionais dos setores dos transportes, área social e comércio e retalho. Além da prioridade na saúde mental, o estudo encontrou uma necessidade urgente das empresas desenvolverem estratégias de gestão de conflitos e um impulsionamento na questão da liderança, dado que parte dos trabalhadores afirmam sentir-se pouco valorizados, não envolvidos na tomada de decisões e que a liderança está focada na obtenção de resultados e pouco no bem-estar dos funcionários. A pesquisa analisou cerca de 2 mil trabalhadores de setores de atividade como a saúde, administração pública, transportes, alojamento e restauração, educação e indústria e identificou quase 80% de funcionários com pelo menos um sintoma de burnout.